A candidatura veio até ao Centro Histórico de Santarém, fundamentalmente para ouvir as pessoas. Ouvir de viva voz aquilo que nós não entendemos muitas vezes e que desconhecemos. Porque a experiência que levamos é da leitura dos jornais, da leitura de alguns relatórios, mas também por algumas vezes que vimos às compras ao Centro da Cidade e ao Centro Histórico. Por isso é tão importante ouvir as pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, que aqui no fundo passam os seus dias. E cada vez menos pessoas vêm ao Centro Histórico de Santarém. É um Centro Histórico que definha, segundo aqueles que são os testemunhos de todos quanto ouvimos, e que definha por falta de investimento, por falta de uma estratégia, por falta de uma visão integrada que permita desenvolver uma estratégia continuada no Centro Histórico de Santarém, que traga mais gente ao comércio, que crie a habituação de vir cá, que não faça coisas desgarradas. Falta de limpeza, falta de recolha de lixo, uma praga de pombos que sujam a cidade e que a câmara não limpa, e tem que ser os proprietários e os lojistas que têm que fazer essa tarefa. Há problemas de segurança e um infindável número de outros problemas, de outras preocupações que nos apresentam. E, fundamentalmente, a incapacidade de todos os que aqui moram, os que aqui trabalham, entenderem por que motivo uma empresa municipal de reabilitação urbana apenas recuperou um edifício pouco mais no Centro Histórico de Santarém. De facto, toda a reabilitação deste casco histórico, deste núcleo comercial, é muito mais do que reabilitar um ou outro edifício. Necessita de uma estratégia consertada, necessita de uma intervenção do ponto de vista cultural, social, do investimento, do empreendedorismo, mas também da criação de condições que façam deste centro da cidade um polo atrativo e criar necessidade das pessoas para que aqui venham.